Fala galera, você que não me conhece, meu nome é Toguro, estamos aqui no Esquinão Rodas Esquinão é uma loja que vem de rodas, né, sempre somando com o canal Se você não me conhece, meu nome é Toguro, tem uma BMW Z4, rosa, pica das galáxias E é o seguinte, no vídeo anterior, se você não viu ainda, só você viu os dois vídeos anteriores A roda quebrou, velho, quebrou, trincou a roda e eu trouxe aqui pra reformar E o Elias, né, que é dono do Esquinão, falou Toguro, não quer trocar a roda não Lembrando que essa roda vai ser minha, ele me deu uma outra roda, mano Então hoje vai ser um vídeo específico trocando a roda da Z4 Lembrando que eu tenho a roda da Z4, dá pra deixar ela branca, preta, dá pra não voltar a original Então antes de me criticar, só estou customizando a Z4 E tudo que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês e isso vai ser um vídeo específico trocando o sapato da Z4 Z4, pega a visão, rosinha E ela tá com estepe, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Estou dando com estepe, que eu peguei emprestado, ó, pega a visão Eu peguei emprestado este estepe e a roda que veio nela é nessa pegada Ela era preta, só que o antigo dono pintou de preto Ela era prata e o antigo dono pintou de preto, né Então é isso, galera, estamos aqui na Esquinão Rodas Pega a estrutura que eles têm aqui de rodas, ó Escoque Foi aqui que eu peguei a orbital do golzinho Ó, essa aqui acho que vai ser a próxima roda que eu vou pôr no golzinho Essa é a famosa guardaninha Os caras falam que foi bonita, né Eu particularmente curto a... A... Orbital, né Mano, mas aqui tem roda pra caralho Porque a réplica, acho que é a réplica da... É o Eldia, né De... Corrida de rua Corrida não, de... Juntada, né Tem na Porsche Mano Se você quer dar quebrada aí, vou deixar o endereço Vou deixar o WhatsApp do Elias Ó, tem a Eurovan também A Eurovan tá no golzinho, ó Aí, tá lá Então é isso, galera Vamos ver o que vai dar nisso aí, né Vamos ver que roda que a gente escolheu pra pôr na nossa Dona Amélia Z4 Que tá rosa, hein Qual que será a próxima cor também, hein Essa roda aí, pai Será que é a cor, entendeu? Alô, olha aqui A Z4 vai ficar como? Na cor rosa Carrodinho da pincelada Ah, meu marido, é só tapa na cara Caralho Essa é a roda específica de qual carro? Essa é da BMW É do modelo da... Esqueceu Esqueci Mas é BMW É BMW, 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 tudo igual Tudo igual Vamos ver, vamos ver Olha o estoque dos caras, velho Pneu de tudo quanto é medida Qual pneu que mais sai? Ara que ara? 20, 22 Não, mas tá louco Não é todo mundo que é louco de botar aro 20 Acho que é, caralho Que loucante aqui, ó Aqui é só o 20, 22 Caralho, ligado Olha isso, olha a estrutura Exato, isso aqui é só estoque Só pra brincar Só estoque Esse aqui tem mais um Caralho Aro 22, seu 20? Uns quatro Isso aqui pra quem tá? É, range rover Caralho, os caras só põem a range ou os caras loucão? É, colocam a range na Maroc Caralho, vai que vai, mano É, rapaziada Olha a estrutura dos caras 17, 18, 20, tudo separadinho, entendeu? 15, 14, 13 O estoque tá tendo Rapaziada, aqui é a reforma dos caras, ó Os caras reformam qualquer roda É isso que eu falo, né? Estrutura Sempre que eu penso em roda Eu venho aqui na esquinau, velho Os caras já estão reformando minha roda Eu deixei aqui, né? Que deu um trincado E aí, pai? Só de boa, hein? Tranquilo Só trabalhando, hein? Sabadão Trabalho, tá pesadão Sabadão, aí, ó 10 e meia, o cara reparativa já, ó O que que eles estão fazendo aí, mano? Aí ele tá fazendo o procedimento de pintar mesmo Porque vai fazer a diamantagem dela Aí ele tem que jogar a tinta de fundo Pra poder fazer a linaje dela Pesado, mano Que roda que é isso aí? Ceda B-turbo B-turbo Caralho, velho Fica nova Dá pra ver a frente dela, hein? Tá, pode fazer a frente Pesado, né? Pesadinho, hein? Isso aí é o procedimento de pintura dela? Isso, a linaje da vantagem Depois o linaje faz a diamantagem Ele se volta em verniz e está finalizando o serviço Reforma, tudo de bola, hein? Será que vai ficar bom, velho? Não sei não, hein? Cusividades que não rodas, galera É, o Kekel tá fazendo um vídeo pra ele aí, pô Já que você tá no nosso canal aí, dá uma conta pra nós aí, ó Qual que é o seu canal, pô? Pra galera seguir aí Bruno Santos Kekel Tudo junto, entendeu? A galera tem essa brincadeira de chamar a gente de Kekel no Esquenão aí Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira dessa roda aí, ó O antes Vou mostrar o antes aí, que é a roda preta, né? Lembrando que as duas rodas serão minhas Então se eu quiser trocar, ficar feio, eu vou lá e troco as pretas As pretas chamam no grau, hein, Carlos? Vamos ver Paralelo ao Z4 tem o Golzinho também, né? Por isso que ele não tá aparecendo no canal O Golzinho tá quebrado aqui É, ele tava, cara, ele tava relinchando, né? Não sei nem o que que é Vou vir ver o mecânico, já tá aí, as duas semanas aí Vamos ver ali com o mecânico, o que que é Tá gravando aí, pra ver o visão, o que que sobrou do gol, né? Cadê o motor, pô? Explica aí, pai, pra galera o que que rolou, hein? É, fundiu, fundiu uma biela Aí caiu pressão de óleo, provavelmente, né? Aí fundiu uma biela Aí tamo retificando agora o motor inteiro Pra montar de volta e ver o que a gente vai fazer agora É hora de aproveitar que tá tudo desmontado, né? Aumenta a potência E já vamos fazer umas melhorias nele aí Acho que é um pouquinho mais... Mais pesado Mais bravo Caralho, velho, olha como tá Sem nada Dá pra ver o motor ali como tá, pai? Dá, tá ali na bancada, olha lá A gente podia aproveitar... Olha o bichão, é Aqui é o cabeçote Olha o que que a gente podia ver De colocar um comando mais forte E aumentar o tamanho de válvula E isso tudo vai dar mais força Assim, bastante Igual você falou de colocar mais bico Quatro bico É, só que assim Se a gente não mudar nada no motor Colocar bico não vai mudar em nada Né? Não agrega em nada Agora se a gente melhorar o motor A gente tem que pôr bico Caralho, velho Triste ver o golzinho assim na situação Mas é pra melhorar Então, galera Tá um sol do caramba aqui em São Paulo Caraca, a galera ali vendo as E4 de longe Grava ela de longe ali pra isso Ficou legal Epa, gostou da lá de som ali? Você é louco, mano Chique demais Coisa linda, hein, velho Você viu o carro ali? Como é que foi? Vê Sigo no Instagram você aí Eu falei, mano Tá aqui mal lá Trampo aqui pertinho Falei, tem que ir lá Dar uma conferida, né? Chique mesmo, hein, velho Foi de bola E aí, pai? Parou o rolê aí? Quanto tempo aí? Meia hora? Galerinha, uns 40 minutos aqui, ó Parou todo mundo aqui pra ver E quem passava na rua Todo mundo tirando fotos De dentro do carro E o maior das pessoas? É aquele horário de tipo Ó, que bagulho feio Ou tipo Teve um cara Que passou e fez Eita porra Olhou e falou, mano Galera, só vendo a cor, mano Os caras falam Mary Kay Pá, mas, mano Quero ver no fluxo O bagulho, velho De aula, ó, aí Vou botar o Pro no bagulho E pega a visão da nova roda, aí, ó Pra mim foi o pico, ó Isso que nem o Rodas Realizando mais um sonho Chegou junto com a gente, aí E... Molecada vindo Dá uma atenção, né, mano Molecada simples dos carros aí Minha galera também curte os carros Dá pra dar atenção pra eles aí, né Opa, com certeza E agora? Gol quadrado aí Eu vou turbo Eu vou pôr aquela aí no golzinho, hein, pai Fica legal? Tem novidade, né, pai? E como tá o gol lá? Você vai ver hoje Tá bagunçado Qual que fica mais bonita? Essa? Ou aquela? Fala, mano Essa ou aquela, hein, pai? Vai É de baixo, né? Vamos ver E a pingo de ouro, fica legal? Pingo d'água, essa aqui? Pingo d'água também, mas... Vamos falar, a bananinha é um orçamentão, né? Caralho Pode vir Fazer até uma... Fazer um teste Um enquete aí Que eu acho que vai dar bananinha Qual fica legal, galera? Entre essa, a bananinha Pingo d'água E essa aqui é qual? É a... Pimentinha Pimentinha E qual que é aquele carro ali? É... Saveiro Saveiro Essa não tem carro específico? Essa aí é da... Parati Surf Parati Surf Parati Surf Aquela é a do Gol Gol? Que Gol? É do GTS GTS? GTS F? Existe isso? S, cara S de sapo Ah, que GTS Mas é Gol Bolinha Bola ou não? Quadrado Quadrado das antigas E as pimentinhas E aí, galera? Mano, a variedade que a galera tem aqui Aro 18, aro 20 Encomenda, pinta Mano, satisfação aí, galera Tamo junto Fideriza no like aí O memo passando sufoco Cheguei de nave veloz Mas mais top Quer colar com nós Chora, boy Tchau